Turma linda e maravilhosa aqui do canal Pedro Curioso Hoje eu estou no local mais uma vez Bem recebido aqui no sertão nordestino Na região do Ceará né Estou em Itaúá de volta Vejo nossos patrocinadores que a gente já volta Senhoras e senhores, estou aqui com meu amigo Paulo Amoroso Olha a lenda aqui da região Que tem uma das melhores vaquejadas Paulo, como é a receptividade Todo ano de fazer a melhor festa tradicional da região Bom dia né, o pessoal do canal Pedro Curioso Realmente é prazeroso fazer um evento como esse E se sentir com o aconchego de muita gente que vem nos visitar É, o pessoal que vem de outros estados De outros estados, de outras regiões Que nos prestigiaram Quando a gente recebe a recepção com a casa da gente cheia Como esteve, se vocês puderam constar aí Com bastante participação do vaqueiro, do público Que eu conheci pra assistir o evento Isso é, não tem dinheiro que pague É maravilhoso né Isso é bom, é sinal de que a gente se dá bem com o povo E o povo vem nos prestigiar Exato Agora você está caminhando pra 10 anos É uma década de sucesso Mas em algum momento você teve que iniciar Lá no início qual foi a ideia Vou fazer o que? Vou fazer o Rancho Amoroso? Vou fazer a diversão? Vou fazer a festa? Na realidade o Rancho Amoroso Eu venho trabalhando nele desde 94 Eu comprei um cavalo Que Amoroso não tem nada a ver com o meu nome É um cavalo que eu comprei E na hora lá que eu fui saindo O vaqueiro perguntou o nome do cavalo E o vaqueiro disse que era Amoroso Aí você achou? Aí eu com o nome sugestivo Eu disse eu vou levar o nome pra frente Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver a poeira no ar Da queda em boi pesado Desvelar o mototó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja relado Tira gosto com o batom Tem horror, aperta o play Abra a mala e solta o som Ei, ei, ei Boiada Celo, cavalo, o vaqueiro Começa Em 2011 quando eu resolvi fazer A primeira vaqueira do Rancho Amoroso Eu tive o apoio inteirinho Da família Dos primos que moram em Curitiba De todo o pessoal da cidade Que nos ajudou E desde 2011 Que foi a primeira data Eu também tive o apoio De todo o público Que se faz presente Ao Rancho Amoroso Ano a ano Pessoal que vem Que nos prestigia a festa Sem sombra de dúvida Esse pessoal já está nos apoiando A fazer um grande evento Eu sou o vaqueiro Da zona rural Eu vou pela cidade Tem muita gente Que às vezes mora fora do estado Não morre de vontade de vir Não pode vir Mas só o fato dele Já estar com vontade De ter comentado com um amigo Com uma pessoa Dizer Eu vou para o Rancho Amoroso Mesmo que ele não tenha vindo Às vezes o colega dele Pôde vir E ele não pôde Então isso Sem sombra de dúvida Nos engrandece Olha aí turma Os boi em filera ali E eles vão passar Aqui debaixo E aí é na sorte Entendeu? Que tipo de boi Que se vai derrubar ou não Pode ser um boi pequeno Um boi médio Um boi grande Olha só ali a BR Aqui é onde fica Todos os caminhões estacionados Que é o fundo Aqui nos bastidores E se eu inverter aqui Enfia a pista Olha só Aqui tem a pista de um gato Aqui o pessoal vai comprar a senha O pessoal compra a senha aqui O pessoal compra a senha aqui E sai aqui É exatamente ali Deixa passar a Paulo V Deixa passar a Paulo V Deixa passar a Paulo V É aí Vamos aí Olha só Correndo a Paulo V Trabalho imagina Aí sim Olha só O pessoal vai E tem que derrubar lá no carro É aqui Eles correm E vai valer boi Ou não vai valer boi O cara daqui fica narrando Então ele tem todo o ângulo Todo o sistema que é feito lá A compra da senha A compra da senha A listagem que chega aqui pro locutor Solta o boi E o fiscal fica lá na ponta Igual te falei Olha só Eu estava ali em cima Exatamente ali Olha o que eu estava Agora estou aqui embaixo Diago Ferreira Salve do leitura Calma E o pessoal vai correr Ó dia Valer boi Inácio Ta ouvindo Me calma Pasco a volta Conta o 20 Regresso Dia Dia Ta ouvindo Leva a tranca no braço Eu vou dizer que... Valeu Valeu Vagreira 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 Tranca no braço Da direita Vai na capa Eu vou dizer que... Vai Valeu de Minas Gerais, que mandou mensagem, gente de São Paulo, gente de Rio de Janeiro, então significa que é de longe, então o cara não está vindo para qualquer festinha, o cara está vindo para um negócio tradicional, gente. Paulo, mais duas coisinhas, em algum momento você pensou desistir? A gente, sem sombra de dúvida, quando a gente está caminhando, passo a passo, isso não é fácil. Tem dificuldade. Tem muitas dificuldades. É. Veja bem, é uma festa que virou tradição no município Itaúá e a gente apoia o município principal, a gente não tem. Então, é exclusivamente você, particularmente, patrocinadores. É eu, particularmente, a família, meus primos, patrocinadores que são, né, e os patrocinadores do meu evento, na realidade, se resumem ao público, que se faz presente. Nós temos aí um pessoal que ajuda muita gente, o pessoal do Atacarejo Simão Moreira, em nome do pessoal do nome de Moreira, que nos ajuda muito com o Atacarejo Simão, Juin Pemagrã, Juin Luna. E aí, quando eu falo família, eu falo a minha família, eu falo a família da minha esposa, a Rita, Paulo Vito, eu falo meus primos, o pessoal dos meninos que moram em Curitiba, muita gente que mora em Curitiba que nos visita, que você conhece a todos. Se eu for citar nomes aqui, o seu canal vai ficar pequeno. Música 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 Música